Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, faça até uma M4 ou um VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Eu já faço um pixel. Vai direto lá, cara. Um Drop C4 precisa do idiota não, mano. E o Benito é retardado, mano. Estou com medo de vir. Tem no Bambi? Não, tem do lado de fora da caixa. FUMAÇA! FUMAÇA! O PAMBI, cara. Já sei, cara. Já chutei com ele, cara. Dois torres, dois torres, burro dois torres, burro dois torres. Vai descer, vai descer. Olha essa 12 do satanás, cara. Bateu os dois torres? Bateu os dois torres? Matou, matou, matou Não tem como avançar, vete Bairro de HP, vou marcar a costa Ah, tudo fiado, mano Estão feitos, sentida Granada! Peguei Tem um lá atrás mirando, caralho! Tem um lá atrás mirando e ele... Cadê ai o... Tem um aqui, tem um aqui comigo Tem um aqui, tem um aqui comigo Tá aonde? Ele tá em cima Não sei se ele desceu Passou pra 4 caixas 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 Fumata Fumata C4 ativada na área A Passou pra 3 caixas Passou pra 4 caixas Passou pra 4 caixas Passou pra 4 caixas Off-해�aur invested Correu Come a torre aqui, come a torre aqui, come a torre aqui Peguei rampa Vem B, vem B Ah, essa aí barra da torre, o filha da... Tomada! Mais um, mais um, mais um barra da torre A bomba que ele faz Ele é quase ativado, a Maria pega Seguramos Segurar quando vir, né? E... Olha só, olha só Vai vir, corte Na corte, corte, corte Missão bem sucedida Exclamação sem sininho Em busca da vitória, time Fumaça, arremessada Caramba aqui, mano, vou jogar na B Ah, posso jogar, peraí Tem um, tem um, tem um Tem um, tem um Tem um, tem um Tem ninguém não, mano Eu tô olhando B Eu tô olhando torre e rampa Eu tô olhando torre, eu tô olhando torre Eu tô olhando torre, eu tô olhando torre Aonde? Torre, torre, torre Agora jogador de modo botão Fumaça, arremessada Ah, aí não Até meu irmão fala, mano Granada Irmão Meu irmão, Mike É B, é B, é B, é B Aí bosta, bosta Posta, bosta Ah, caralho O cara, o cara não avançou esse Yankee retardado Ai, atira, moleque Bosta, bosta Caralho, mano, o cara fica fechado Vitória do Global Risk Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Pessoal Fumas,__o Fumaça, arremessada Fumaça, arremessada Caralho Se veio da base, bane Bem Tá porpo, mano ASS orchestras Fumaça Bem Tá porpo, mano Acesse ação Acesse ação Tomei preto, filho Muito bom Salas Coneu, comeu, comeu Salas Ah, é o Babilônia Fundo B comeu Tá, passou fone B, segundo andar, segundo andar ainda, segundo andar de mira. Fumaça, arremessada! Granada! Granada! Passou MF, MF! 1A, 1A, escada, 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 vai descer. Morreu, só que é isso, só que é isso. Eles gostam de apanhar aí no B. Parece melhor de bandido, quanto mais apanha mais apanhar. Flash! Flash! Fire na caixa! Ah, eu tô aprendendo! Granada! É do Campman! Pô, se você não falar o que que aparece pra você, é só dizer. É, mas não tem como o jogo não abrir sem aparecer erro nenhum, dá um jantaco aqui. Batei. Cuidado com o Flash! Caralho, cara. Ninguém mirou o prazo e tem um... Não fala. Tá lá na porta, tá? Morreu, né? Morreu, né? Morreu, né? Morreu, né? Tem um fudo B. Tava fudo B. Tava fudo B. Tava fudo B. Tava fudo B. Estão bem sucedida! Parabéns! Que nada! Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. O Shane falou que só é rua. Mano, ele não chega de lado, vai! Ahhhh! Não, cara que... Será que ele falou muito engraçado, mano? Fumaça! Mano, acho que ele falou na intenção, mano. Granada! 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 C4B Fumaça! Arremessado! Ele tá ali? Ele tá ali? Ele tá ali? Ou tá aqui? Ele tá ali ou tá aqui? Menos 82. Na direita. Ah, tá ali. C4 foi no B. C4 foi no B. Ele pegou bala, mano. Aí, ó. Estão bem sucedida! Ganada! 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 Ninguém aqui. Ninguém aqui. Ninguém aqui. Ninguém aqui. Tem meio. Banco do meio. Banco do meio. Cortaram janela. Cortaram janela. Tem mais. Tem mais. Tem mais um. Fire no hole. Ah, não. Bandei. 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 Ai! Bandei. Ai! Bandei. Bandei. Também sucedida. Leu. Fumaça! Tá rara, cara! Fai, fai! Cuidado com o Fire no hole! Flash! Flesch! Ah, meu Deus do céu! Cara, parada! Fui só meu x. 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 Misturaram no meio aqui. Ah, o cara avançou, né, cara? Fui mimiquinho, ba! Opa! Morre já? Morre já? Não. Pra voar, perfeito. Peraí. Ele volta. Carai, deixa eu só esperar essa maconha amarela aqui passar. Tem aqui na minha direita. Dentro do bomb. Ai, mano. Tô falando. Meio, meio, meio. Quatro, meio! 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 Peraí, errei! Quatro, meio! Quatro, meio! Quatro, meio! Ai, me deu! Passou embaixo, pãozinho! O bonito caiu! O bonito caiu! Aí! Eu sou mal sucedido! Caralho! Aí, entrou aí, Leon! Oitenta e sete do... O meu meio, o meu meio! O quatro, o quatro! O quatro! O oitenta e sete do Barney! JANELA! 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 Embaixo! Vamos aí! Estão feitos, menina! Ah! JANELA! 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 MENERA! JANELA! JANELA! O que ele fez? O que ele fez? Vai pro ar! Vai pro ar! Vai pro ar! Vai pro ar! Cê tá plantando pra torre? Não era boa! Tá no ar! Não plantei! Ele tava nas janelas do ar, Ele tava no sentido do Miki! Eu ouvi! Ele foi no Miki! FUMASA NELLY! FUMASA! Opa, meus queridos, está procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Opa, meu cupom Pedido negado. Aí ponte. Tem 2 pontes. Um ponte. Mais um para a esquerda. mais um aí agora é meu jogo eu é o Vamos lá FIAR! BOMBINAR! Agora é pra valer! Vou pegar uma manchana aqui, todo o caradão aqui, e já vai. Todo o caradão. FUMAÇA! Cuidado com flash! Pão! Flash! Nunca já veio, nunca já veio. Caralho! Aonde está? Peguei em meio. FIAR NO HOLE! Sai, não, 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 não. Sai, não está de volta. Pô, pode ficar pra vocês pra ele, eu vou olhar. O Cozinho está com oito. Saiu. FUMAÇA! FUMAÇA! Pega o meio. Granada! Pão! Granada, eu escolho você! Não, furo do P. Fire no HOLE! Tem um base. Por favor, tá bonito, eu sei que está aí. Tem um base. FUMAÇA! 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 Tem um ponte abrindo ai ó Mais um, é o que me matou É uma ponte, e chefei aqui cara Ai ai ai, escadinha Ai ai, escadinha Estão bem sucedida Não sei da onde, vai vir da ponte Bangou da ponte mano Que é isso, cara? Olha o meu ping cara Screaming in my mind So that I can hear them crying Devil has to come inside So that I can hear them cry